Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre os coelhos. Os coelhos são animais herbívoros que pertencem à ordem dos lagomorfos. Eles são conhecidos por suas longas orelhas e patas traseiras poderosas que os permitem saltar grandes distâncias. Os coelhos são animais sociáveis e podem ser encontrados em grupos chamados colônias. Existem várias espécies de coelhos, incluindo o coelho europeu e o coelho silvestre. Alguns coelhos são domesticados e criados como animais de estimação. Eles são animais muito fofos e brincalhões, e muitas pessoas acham que são ótimos animais de companhia. Os coelhos são animais noturnos e passam grande parte do dia descansando em suas tocas subterrâneas. Eles são animais muito ágeis e podem correr muito rapidamente quando estão sendo perseguidos por predadores. Além disso, eles têm excelentes sentidos de visão, audição e olfato, o que os ajuda a detectar perigos em seu ambiente. Além disso, coelhos domésticos soltos podem se tornar uma praga em algumas áreas, causando danos a plantações e jardins. Os coelhos são animais muito importantes em muitas culturas ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados à fertilidade e à primavera devido à sua reprodução rápida e à sua capacidade de se reproduzir durante todo o ano. Além disso, o coelho é um símbolo da Páscoa em muitos países e é frequentemente representado como um coelho entregando ovos de Páscoa. Eles se alimentam principalmente de vegetação, ajudando a controlar o crescimento de plantas em áreas naturais. Como presas, os coelhos desempenham um papel importante na cadeia alimentar, sendo alimento para diversos predadores, como raposas, aves de rapina e cobras. Obrigado pessoal por ficar até aqui. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo. E aí